Olá rapaziada, começando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um unboxing e hoje eu vou estar abrindo o que chegou aqui chegou as memórias do meu PC novo já estou com a chavinha aqui pra poder abrir tudo, então vamos lá né teve outro vídeo que eu fui fazer um unboxing, tomara que isso aqui não acontece o mesmo que eu abri a placa mãe, que seria uma Asus TUF X570, ela não veio lacrada, não veio eu tenho certeza absoluta que essa placa veio usada os caras usavam pra fazer teste, alguma coisa lá, tomara que não me dê prejuízo né, porque a burocracia pra fazer troca é uma merda mas eu vou sempre falar mal, nunca mais compro nada lá na Terabyte só por causa disso, sim, então vamos lá vamos fazer o unboxing dessa coisinha linda tomara, tomara que venha lacrada esse daqui eu comprei na Kabum, tá, na Terabyte eu comprei só a placa mãe mesmo já me arrependi tá bom estamos aqui Kabum sempre manda as coisas muito bem embaladas rapaziada, pode ser as vezes um pouco mais caro mas os caras representam na embalagem também é, a Terabyte os caras tacou, tacou uns papelão do lado da caixa lá, a caixa veio aberta infelizmente, é isso aí ó, vou deixar aqui pra poder abrir vamos abrir comprei 32 GB, eu sei que não usa, mas acabei comprando o kit 32 GB 3600 MHz da XPG aquela que tem bastante RGB eu achei um preço bom, não é gosto não, luzinha, esses baratos mas é que eu achei o preço era o melhor preço que tava tendo, tá vendo ó isso aqui veio pelo menos lacradinho, veio certinho CL18 e é isso eu acho que essas memórias aqui, é mano é muito louca pelo que eu tava vendo, elas aguentam uma porrada aguentam uma porrada de overclock, né mas no meu caso eu não vou fazer mas caso dê a louca eu queira fazer algum dia eu vou conseguir usar elas pra fazer, né caramba, tudo tá difícil de abrir, meu amigo tudo tá uma treta aí não vejo a hora de montar tudo, chegar todas as peças parece daquele jeito olha só rapaziada é linda, hein ó olha isso sente o drama sente o drama as marcas do dedo ficam na hora imagina isso daqui aceso isso aqui é zero, família não tem, não é usado isso aqui ó, não tem marca nenhuma tá vendo a diferença, mano a placa mãe não a placa mãe tava cheia de marca a placa mãe tá cheia de marca tô até com ela aqui em cima olha isso daqui, rapaziada olha isso daqui você fala se isso daqui é coisa nova ó olha as marcas olha isso daqui pode falar o que for, véi pra mim isso daqui não é novo não, mano não é zero bala sair arranhada desse jeito assim, ó ó aqui nessa parte também tem arranhão eu sou detalhista mesmo ó tem um arranhão bem aqui, ó tá vendo com reflexo bem aqui, ó quando a pessoa vai colocar o USB e erra tá ligado? que dá aquela arranhadinha aqui, ó caguetou e é isso não indico nada mais da terabyte não compro mais nada lá tá? aqueles caras que fazem review lá, ó tudo tudo furada nem vai nessa, viu vai nessa zoado comprei comprei duas coisas lá uma coisa que eu comprei bem depois que a placa-mãe chegou primeiro se as placas-mãe não tava com coisa lá, ó mas nem esquece nem, nem, nem nem vai na frente esses bagulho aí, ó não recomendo mais não e é isso agora as memórias tá aqui depois eu vou fazer um videozinho computador todo montado tudo instalado dois pentes de 16GB depois eu dou meu feedback se você tá querendo comprar essa memória aí deixa aí nos comentários que provavelmente eu já vou ter montado o computador e vou tá te respondendo aí o que eu achei das memórias se vale a pena você comprar ou não beleza? é isso então deixa aí o likezão se inscreve no canal e aguarde o próximo video tamo junto valeu fui